E aí pessoal, aqui é o Jonatas Carmona E eu sou o Bendy E hoje nós trouxemos pra vocês Nananina não, hoje a música é nossa E aí almas de tinta Eu sou a Bia do Bias Challenge E vim tomar o palco junto da minha querida Alice Angel Pra trazer pra vocês a música Angel of the Stage Então não se esqueçam de deixar um like e compartilhar esse vídeo E não, o tio Bendy arrasta vocês Cala a boca Bendy Ah, se inscrevam aqui no canal do Jon E no meu também, viu? Abraço pessoal, fui! Atenção Esta música é uma dublagem e não uma tradução Sua letra foi alterada da letra original E não condiz com a sua tradução literal Aproveite a música Amo vocês mas meninos podem atrapalhar Do toque de uma mulher Precisa este lugar Estavam me esperando Vão me fazer corar Deixe o show rolar Um, dois, três e quatro Eu tenho chifres e um talento pro estrelato E é cinco, seis, sete, oito Me dê um som e o microfone Então saia do palco É hora de eu sumir Não há por que se assustar Pois o seu anjo favorito já chegou pra brilhar Perfeita para você Não há por que se assustar Sou um presente lá de cima Que o diabo mandou O show Vai rolar Hold up Rola brilha Sua estrela Livre está trazida do além Terra Grandeça Baby Lumina Pois já sabe quem vier a ver O anjo do lugar Eu canto e o público vem só para me ouvir Eu danço como um trovão Seu coração é meu Como pode um demônio ser angelical assim? Deixe o show rolar Um, dois, três e quatro Acabo com você Faço implorar meu amor E é cinco, seis, sete, oito É, aprendi a ser como um demônio A dançar É hora de eu sumir Não há por que se assustar Pois o seu anjo favorito já chegou pra brilhar Perfeita para você É o amor pra te enlouquecer Sou um presente lá de cima Que o diabo mandou O show Vai rolar Olha Ela brilha Sua estrela Vive está trazida do além Quero a grandeza Baby Ilumina Pois já sabe quem vier a ver O anjo do lugar Sou eu mesma do anjo do lugar O anjo do lugar Baby Eu vou muito longe Só espere E vai ver E vai ver E vai ver Eu nasci pra entreter os anos Está bem aqui O show vai rolar Olha Ela brilha Sua estrela Vivi está trazida do além Quero a grandeza Baby Ilumina Pois já sabe quem vier a ver O anjo do lugar 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 Então fiquem ligados Porque logo logo Tem mais John Você já fez a música do Bendy Já fez da Alice Mas E o Boris O Boris O que você está aprontando Cara Bom Só esperar a próxima música Você vai ver Bom Eu tenho certeza Que assim como eu A galera deve estar ansiosa Para ver o que você está aprontando Bom Tudo que eu posso dizer é Gente Só aguarda Que vem coisa muito bacana por aí Até a próxima Alma de Tinta